Com o pior início como mandante na Série B desde 2017, o Guarani busca reagir na próxima rodada contra o líder cruzeiro. Com apenas 33% de aproveitamento em casa, o Bugri tem a segunda pior campanha do campeonato. Sentimento é... como que eu posso dizer? Angústia, sentimento triste, até mesmo porque o Guarani é uma camisa pesada, é de muita história, a gente sabe disso, que não é o lugar que deveria estar. Mas a gente tem certeza que trabalhando e dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, a gente tem tudo para evoluir para conseguir tirar daquela situação e se Deus quiser permitir, melhorar bastante na tabela. Tentando virar a chave na competição, o Bugri tem um adversário complicado pela frente. Líder isolado na Série B, o cruzeiro busca os três pontos para se aproximar ainda mais do acesso. Pelo lado do alviverde, o técnico Mozart, que vai fazer a sua estreia no Brinco de Ouro, vai ter grandes problemas na escalação. Emprestado pela Raposa, o lateral esquerdo Matheus Pereira não vai poder entrar em campo por questões contratuais. E para complicar ainda mais, o reserva imediato Eliel segue no departamento médico e também desfalca o Guarani. Delan, Matheus Ludic e Madson podem ser algumas opções para a posição. E se o sistema ofensivo vem sofrendo na competição, agora o problema vai ser ainda maior. Bruno José, também emprestado pelo cruzeiro, não fica à disposição de Mozart. Então como a gente fala, o detalhe final, tentar caprichar um pouco mais na última bola, na finalização. Mas referente ao professor, ele lembra muito, ao meu ver, o Carpine, de querer ficar com a bola, de propor o jogo. Mas eu acho que a adaptação do primeiro jogo foi muito boa, a gente deixou uma impressão boa até mesmo no final do jogo. Eu acho que tem tudo para poder evoluir, ainda mais com a filosofia dele de trabalho. Por outro lado, quem chega para agregar a equipe bugrina é Rodrigo Pastana. O dirigente, que estava no Vitória, foi anunciado na tarde de ontem como novo superintendente de futebol. Ainda falando em contratações, mas agora dentro das quatro linhas, o Bugri analisa a situação de três jogadores. O lateral Jean Vitor, o meia Regis e o atacante Vagninho. Pouco utilizado no cruzeiro, o Vagninho também é interesse de clubes do futebol asiático. O atacante possui uma passagem pelo Bugri em 2020, quando marcou seis gols em 28 partidas. Bom, na partida contra o cruzeiro, o técnico Mozart vai ter que improvisar, porque o Eliel está machucado, seria o reserva imediato, né? E o acordo não vai ter não? Pelo menos até agora, acredito que não, né? Vamos aguardar. Porque senão já teria um anunciado. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tem sexta-feira ainda. É, aí é o seguinte, é ver quem é que perde menos, ou quem é que perde mais. O cruzeiro tem o Bidu, tem mais facilidade em conseguir um lateral para fazer essa função. O elenco é maior. Guarani não tem lateral. Tem o lateral da base, né? Poderia... Matheus Albino está no sub-20. Aliás, o Guarani joga hoje, às três da tarde, lá em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino. É o primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Paulista. Se quiser, pode até utilizar, mas não está integrado no departamento profissional. Como é que vai colocar um menino da base? O mais indicado, talvez, é resolver com um volante ou então um zagueiro fazendo essa função, né? O Derlan, né? O Derlan que tem feito. Ou o Mattson. É, ele usou o Mattson. Já usaram o Mattson, mas eu... É, os canhotos são índios. Colocaria o Derlan. Que já jogou, né? O Derlan está indo bem quando? Não, não, não que ele está indo bem. Mas até por ele ser um zagueiro, canhoto, que dá para fechar ali em alguns momentos, entendeu? E ofensivamente, como é que faz? O Mattson seria bom? Não, 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 nenhum nem outro. É, eu preferiria o Derlan. O Derlan não dá conta nem de ser zagueiro que é dele. Como o Mattson não dá conta de jogar no meio campo. Então, Gleger, eu acho que não tem certo e errado aí. Aí, é jogar a camisa para cima. Pela característica do treinador, eu acho que ele vai pôr um volante ali. Porque, pense bem, você não pode só se preocupar em defender. Eu acho que ele vai de zagueiro. Eu acho também. Ah, bom. Eu acho que ele vai de zagueiro. Você viu na imagem aí, com quem que ele está conversando ali na imagem ou não? É. O Derlan. Mas essa imagem é de quando? Ah, é o treino do Mozart, né? É, a assessoria de imprensa que envia para a gente. Durante a semana. Durante a semana. Então, esse já é o treino. Vai depender da estratégia que ele colocar em campo. Eu acho que se colocar muito defensor, já vai jogar com um monte de volante no meio. Três zagueiros e mais um lateral esquerdo como zagueiro? Pelo amor de Deus, gente. Mas tudo bem. É ele que sabe. Desde que ele não perca para o Cruzeiro. Dentro das possibilidades. Vai pôr cinco zagueiros. Dentro das possibilidades que ele tem, na minha opinião, a melhor seria o Derlan. Dentro das possibilidades. Ontem eu levantei uma bola, ontem, no programa da tarde da Rádio Bandeirantes. E já vi isso acontecer. O Ludic joga na esquerda. Ele pode colocar o Ludic como lateral esquerdo. Ludic entrou muito bem. Eu poria o Ludic como lateral direito porque o Ramon não está indo bem e não está jogando bem. Mas o Ludic já jogou na esquerda. Então, mas só que aí você perde o Ludic na direita que foi muito bem na última partida. E o Lucas Ramon não está jogando nada. Vamos imaginar. Não, mas seria uma alternativa também. Não, não. Você não está errado. Você está falando com correção. Eu concordo contigo. Mas eu pergunto a você. É melhor o Ludic como lateral esquerdo você colocar um volante ou um zagueiro ali? Ah, não. Não, sim. Não tenha dor. Eu entendi que você está falando. Agora, outra pergunta. Se ele tivesse o lateral esquerdo, quem que me garante que iria tirar o Ramon do time para pôr o Ludic? Apesar de estar merecendo a oportunidade. E ele elogiou o Ludic depois do jogo. Então, são situações, são conjecturas, Carlos Batista, que a gente vai fazer aqui. Mas certeza, olha o que aconteceu no último jogo. Teve alguém em sã consciência que acreditaria que ele ia começar o jogo com o Vitinho? Exatamente. Contra o Sampaio Correia, o Lucas Ramon jogou uma parte, um tempo, um tempo jogou o Eliel e outro tempo jogou o Lucas Ramon. E foi muito bem. Mas o treinador era outro. Jogando de lateral esquerdo. O treinador era outro. Ah, mas lá dentro do clube, ele deve ter perguntado para alguém lá, né? Para a comissão técnica, para o auxiliar, o Ben-Hurro. Continua? Tudo isso aconteceu. O Ben-Hurro é o auxiliar fixo do clube. Mas pela escolha. Deve ter passado. Mas na última partida, eu tenho certeza que ele vai trabalhar com a cabeça dele. Todo mundo... Não sei, hein? Não estava com três zagueiros, o Ben-Hurro e o técnico anterior? Ele já pôs dois zagueiros e pôs o Vitinho de começo. Eu não vou ficar surpreso, Batista e Gleger, se ele começar com uma surpresa no ataque e tira de novo. Tem o Nicolas Careca que pode aparecer. Não. Ninguém responde. Nicolas Careca sem condições. E o Rodrigo Andrade? Também não. Não? Tá bom. Não, assim, essa do Vitinho, né? Porque, pô, naquele último jogo ele teve apenas três dias para trabalhar o time. Então a gente está falando aqui do Ben-Hurro. Eu acho que aí tem dentro do Ben-Hurro nessa escalação. Tanto que, no intervalo ele já mudou tudo e as coisas aconteceram positivamente. Pode ser. De começo, na última partida. Pode ser. Porque aí o cara chega lá, o treinador se agar o seguinte, ó. Tem esse, esse aqui, ele faz essa função, aquela. Está com problema ali, ó. Aí eu colocaria esse jogador. Pô, o treinador que está chegando não conhece o elenco, né? A fundo, né? Ele está ali, está chegando agora. E aí o auxiliar da casa que tem que dar as dicas para ele. Isso é absolutamente normal. É por isso que tem o auxiliar. Então eu não sei, não, que aquele primeiro tempo lá do último jogo, do CRB, não tenha dentro do Ben-Hurro. O embasamento é o segundo tempo para mim. Só que ele viu que não andou. Do que ele vai fazer. É, exatamente. O embasamento é o segundo tempo do time. É isso aí. Para projetar, né, Glebe? É, exatamente. E olha, como diria o Edu Pinheiro, o Michel Alves, que foi demitido no Guarani e já arrumou o serviço. Foi anunciado como homem forte do futebol do juventude. É, futebol é um negócio impressionante, hein? O cara sai daqui, vai para lá e tal. E também tem, não só com jogador, né? Jogador, treinador, também tem essa questão aí de gerente, supervisor de futebol. No caso do Guarani usa superintendente e o Rodrigo Pastana já está ocupando a cadeira que era do Michel Alves. Isso também tem um outro lado, né, para você, uma outra ótica, né? A falta de criatividade do dirigente brasileiro é um negócio para ser estudado pela NASA, né? É impressionante. E aí